Música Alô, habitantes do planeta Terra, aqui Gustavo Marque, direto da nave Game Teacher, de volta para mais um vídeo sobre a série de desenho para o estilo Tower Defense. Nós desenhamos primeiramente um guerreiro, agora eu vou desenhar um mago, ok? Para você que está me acompanhando, lembrando sempre, tentem não copiar exatamente o que eu fiz, tá? Tentem criar em cima dele, tá? Se você está começando, primeiro passo, né? A gente sempre está copiando até naturalmente o nosso estilo se estruturar, ok? Então não tem problema você copiar não, mas quem já tem uma certa habilidade, Eu sempre costumo dizer que é legal vocês já tentarem fazer alguma coisa um pouco diferente do que eu estou fazendo. Lembrando que nesse estilo Tower Defense, né? O cenário é bem amplo, os personagens são muito pequenos, então não adianta você ficar enriquecendo de pequenos detalhezinhos, ok? Que esses detalhes não vão aparecer porque ele vai ficar bem pequeno, o personagem vai ficar bem pequeno, ok? Então não perca um tempo em detalhes muito superficiais, muito pequenos, muito detalhistas mesmo, aquela coisa bem... um simbolozinho, um cintinho e tal, aquela coisa não, tá? Eu acho que é legal você trabalhar mais com as formas, o visual geral, ok? Então vamos lá. Vamos partir lá para o nosso mago. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha caneta, vou fazer uma espécie de... Ó, uma coisa simples, ó, solto, né? Uma espécie de um trapézio, depois vou dar uma ajustada. Trapézio. Vou dar uma ajustada nele aqui. Aqui. Vamos colocar aqui uma cor, um azul, né? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui um tom mais para o lado de azul, um azul escuro. Trazer ele um pouquinho mais para cá, mais ou menos assim. Depois a gente vai ajustando, ó, tá? Primeira parte dele assim. Vamos pegar um quadrado, fazer com uma base, colocar atrás. Você não tem uma base aqui do rosto dele, ó. Bracinho. Vamos fazer também algo assim, ó. Depois a gente dá uma ajustada também, mais ou menos dessa forma. Vou pegar aquela mesma cor. A mãozinha, um círculo achatado, onde eu vou pegar uma cor mais para um tom de pele, assim. Pele mais clara. Vou achatar. Lembrando vocês que eu não vou trabalhar muito com detalhes, porque ele vai ficar muito pequeno, né? Foi o que eu falei no início. Mais ou menos assim. Depois eu faço a manga. O chapéu, que é um pouquinho mais difícil, né? Vamos trabalhar assim, ó. Vou pegar mais ou menos nessa base aqui. Vou fazer assim, ó. Aqui. Vou fazer esse desenho, ó. Simples, né? Aqui, aqui. De cá, de cá. E fecho. Vou pegar aquela cor. Ó. Vou ter mais uma base aqui em relação ao rosto. Deixa eu dar uma... Uma giradinha nele aqui. Aí, mais ou menos. Pra ter uma noção. Vou trazer ele um pouquinho mais pra baixo. O rosto. Vamos pegar só uma partezinha do rosto. Então, vai ser isso aqui. Tá? Vou trazer esse braço pra cá. Vou desenhar a barba. Que é... Vou pegar aqui do chapéu. Vou fazer assim, pra baixo. Aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Uma pontinha aqui de fora. Fechar um pouquinho aqui. E fecho aqui, ó. Tá? Mais ou menos. Vou colocar um outro tom. Ó. Primeiro formato que nós vamos dar pra barba. É assim que eu desenho. Tá? O meu concept, né? Tem muita gente que faz aquele traço com lápis, né? Eu já gosto de fazer pelo mouse e formas nesse aspecto. Mas com pontas, né? Em forma vetorial. Que, pra mim, esse é o meu concept, né? Aquele concept inicial. Que as pessoas fazem mais ou menos com lápis, né? Devagarzinho. Depois vai forçando. Quem sabe, né? Quem tá desenhando, já sabe. Então, o meu concept é um pouquinho diferente, tá? Quando eu gosto de trabalhar com arte vetorial, principalmente eu faço dessa maneira. Assim eu começo a enxergar o personagem. Depois eu vou fazendo os acabamentos. Ajustando as pontas. Se é que vai ter pontas ou não, né? Deixando elas mais redondinhas. Tirando as pontas, né? Então, olha só. Tô mostrando pra vocês mais ou menos o concept. Eu sei que tem que braço. O braço tá aqui, ó. Chapéu, barba, corpo. Que é uma espécie de manto, né? Dele. Outra coisa que eu sei que ele vai ter. Ele vai ter um rosto, ó. Vou basear o rosto dele na mesma corzinha da mão. Ele vai ter um pequeno detalhe aqui, ó. Tá? É só um pequeno detalhe. Não vai aparecer olhos, nada. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar isso aqui pra frente, ó. Vou desenhar mais ou menos essa base aqui. Tá vendo? Outro bracinho do lado de lá, né? Depois eu faço de cá e depois eu duplico do lado de cá. E vai ter uma espécie de cedro. Uma coisa assim. Que eu posso fazer. Posso até pegar um quadrado, ó. Vamos pegar aqui um tom mais marronzado. Um quadrado mais escuro. Vou converter em curvas. Tá? Converter em curvas. Ó. E aí eu vou dar uma ajustada naquilo que eu quero. Aqui eu já vou até mexer um pouquinho nele. Já vale a pena a gente dar uma mexidinha aqui, ó. Aqui eu posso até criar um ponto. Vou criar uma variação pra ele aqui, ó. Alguma coisa nesse sentido. Tá vendo? Já fui ajustando. Já sei que ele vai ficar nessa posição. Na parte de cá. Eu posso até usar esse mesmo cedro. Olha só que eu vou fazer um truque. Eu vou fazer um ctrl. Ctrl D. Deixa eu ver se aqui não tá dando. Ctrl D. Pera aí. Bom, aqui a gente pode... Vamos duplicar isso aqui. Ó. Dupliquei. Ctrl D, né. Vou ajustar isso pra cá. Vou girar. Vou fazer uma espécie de... Ó. Algo assim. E vou dar uma modelada nele, ó. Tá? Algo assim. Ó. Depois vocês podem tá... Variando aí como quiserem. Vou colocar aqui... Vou fazer o ctrl D nesse daqui. Reduzir. Colocar uma cor um pouco mais escura. Ó. Isso aqui. Assim. E vou colocar uma espécie de círculo lá dentro. Amarelo. Pra dar essa variação. Quer ver? Mais pra um tom amarelo. Depois eu vou ajustar com os efeitos aqui. Tá? Esse vai ser mais ou menos a minha... Meu cedro. O cetro. Acho que é cetro que diz, né? Cetro. Ó. Tá? Então aqui tá a base... Do personagem. É assim que vocês montam... Uma base pra esse personagem. E aí depois... O que que a gente vai fazer? Bom, já temos aqui... Ó. Esse aqui seria o meu concept, né? Muita gente pensa de várias maneiras. Eu gosto de fazer dessa maneira aqui. Na minha cabeça... Tá? 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 Agora nós vamos ajustar. Tá? O que que nós vamos fazer aqui? Bom... Podemos começar pelo chapéu. Clicar duas vezes... Vou trazer ele mais aqui, ó. Assim. Aqui. Vou trazer um pouquinho pra cá. Esse desce um pouquinho. Aqui vai um pouquinho de lado, assim, ó. Tá vendo? Se eu quiser tirar essa ponta, eu clico aqui. Vou vir na ferramenta canto. Vou deixar ela mais redondinho, ó. Né? Essa aqui. Posso também... Deixa eu ver se eu consigo... Deixar um pouquinho mais redondinho, ó. Tá? Vai de gosto de vocês aí. O que que vocês pretendem fazer? Vou fazer uma parte de fundo pra ele aqui, ó. Que é essa aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Caneta. Ó. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Essa parte. Aqui, ó. Aqui. Vou fechar. Colocar a cor preta. Vamos colocar no fundo, ó. Pra dar essa ideia aqui, ó. Que a cabeça tá bem dentro do chapéu, né? Aqui. Vou clicar duas vezes. Vou dar uma puxadinha. Pra cá. Aqui também. Vou dar uma puxadinha. Mais ou menos pra cá. Assim. Tá? Basicamente o meu chapéu. Pode ficar muito melhor. Aqui eu vou dando só uma... Uma ideia da técnica básica. E vocês vão caprichando pra ficar ainda melhor. Trabalho de vocês aí. Bom. Aqui. Também vou clicar duas vezes. Vou dar uma puxadinha pra cá. Esse também aqui, ó. Vou dar uma... Acordadinha nele aqui. E aqui eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui assim. Ou posso aparecer também. Vamos ver. Se aparecer um pouquinho, também não tem importância não. Mais ou menos aqui. A barba, vamos puxar assim. E aqui a gente vai ajustar, ó. A gente pode pegar esses pontos, que eu queria mais redondinhos. Aqui na ferramenta. Canto. Puxar. Pra cá. Esse aqui também. Pra cá, ó. Temos essa ideia de barba. Aqui. Essa barba também eu posso... Fechar um pouquinho mais assim, ó. Tá vendo? Já ficou bem legal. Esse ponto aqui também eu vou ajustar. Ó. Tá vendo? Já ficou bem satisfatória. Satisfitória. Essa parte daqui. Vou converter em curvas. Que eu quero esse ponto e esse ponto. Mais pra cá sim. Vou dar uma ajustadinha. E agora mais redondinho, só. Quero uma coisa mais ou menos assim. Tá? Vou só sugerir a face dele aqui. Vai ser uma face mais sugerida do que desenhada. Tá? Bem de leve. Ok? Aqui vocês podem também, ó. Vou fazer um CTRL D. Ó. Vou diminuir bastante. Só pra sugerir aqui. Algum tipo de reflexo. Vou colocar preto. Vamos ver se vai ficar bom aqui. Depois a gente dá uma ajustada. Vou vir aqui, ó. Opacidade. Puxar. Tá vendo? Só pra gente dar uma... Acho que isso aqui mal vai aparecer. Tá? Perto de lá. Mas se vocês quiserem fazer. Ó. Pode ser um pouquinho mais. Ó. Sugeri aqui. Tá? Bracinho agora, né? Ajustar o bracinho. Aplica duas vezes. Um bem redondinho aqui. Um pouco mais redondinho aqui, ó. Vou colocar o bracinho dele aqui. Depois a gente dá uma ajustada, dependendo do efeito. Como ficar no efeito, né? Mãozinha por dentro. Ó. Aqui a gente pode deixar assim. Ou pode fazer uma espécie de manguinha também. Aqui, ó. Assim. Aqui. Com uma cor no mesmo... Um tom um pouco mais escuro, né? Vou deixar um pouquinho mais escuro. Opa. Aí, ó. E aqui a gente dá uma... Ajustadinha nela, ó. Vou trazê-la mais pra cá. Tá vendo? Aqui, ó. Pra não ficar pontudinha. Clico aqui. Vamos ajustar isso aqui, ó. Mais aqui. Depois eu vou ajustar o de baixo. Ó. Assim. Essa aqui também, né? Esse ponto. Puxo um pouco pra lá, ó. Tá? Só uma coisa discreta. Ou, se vocês quiserem também, claro. Podem puxar mais. Puxar alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que assim tá legal. Puxa um pouquinho mais pra fora, assim, ó. Aqui não vai ficar bom. Tem que ser assim, ó. Tá? Ó. Tem uma mão aqui. Lembrando que ele vai ficar pequeno, né? Então a gente vai ter que tá ajustando isso aqui. Do lado de cá. Vou pegar essa mesma manga. Vamos. Ajustar aqui. Ajustar aqui tudo. Aqui, grupo. Beleza. Ctrl D. Isso aqui. Vamos inverter. Deixa eu ver aqui. Vamos pra cima assim. Ó. Nosso mago. Opa. Agrupar aqui tudo, né? Trazer ele mais pra cá. Essa mãozinha, vamos fazer o seguinte. Vou desagrupar. Pegar essa mãozinha de fora. Trazer isso pra cá. Ó. Deixa eu dar uma ajustada aqui nessa mão aqui. Vou voltar aqui. Vamos agrupar só essa parte aqui. Uma viradinha aqui. Isso. Tá como se fosse o cédulo aqui. E a mãozinha pegando de fora, ó. Pra dar ideia que ele tá segurando ele mesmo, ó. Né? Aí. Legal. Tá? Agora. Já ajustamos bem. Podem fazer alguns desenhos aqui, mas aquilo que eu falei, não vai aparecer, mas ficou muito grande, né? Quando a gente é bem pequenininho, até por causa do efeito que nós vamos estar empregando. Bom, feito essa base, a base vetorial, deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Aí, pronto. Agora, a gente vai trabalhar com os efeitos. Primeiro, eu vou usar a parte de preenchimento. Vou usar um pouquinho diferente aqui pra mostrar pra vocês uma outra possibilidade do efeito de preenchimento. Ó. Eu vou fazer esse aqui, ó. Vai dar esse efeito, né? Tá vendo? São só dois pontos. Mas se eu quiser acrescentar um terceiro no meio, eu clico aqui e mudo essa cor, ó. Posso até puxar pra uma linha um pouco mais... Diferente, ó. Tá? A gente tem aqui outra possibilidade. Se quiser colocar o outro aqui, ó. Uma outra cor, ó. Então, né? Claro que eu não vou fazer assim, porque não vai ficar descaracterizado. Mas vocês podem... Trabalhar aqui uma cor... Um pouco diferente, ó. Tá? Eu vou só mostrar essas possibilidades e depois vocês buscam o que vocês quiserem. Aqui também. Isso aqui. Posso criar também aqui... Alguma coisa no vermelho, ó. E criando... Olha só. Você tem aqui, ó. Tá vendo essas setinhas? Você ajusta, ó. Você quer trazer mais ou menos... Pra cá ou pra cá. Pode puxar mais assim. Pode trazer um pouco mais da cor pro lado de cá. Tá vendo? Então... Vou fazer só... Essa possibilidade aqui. Vamos ver como é que vai ficar, né? Aqui também vamos colocar um pouquinho. Opa! Esse aqui tá agrupado, né? Por isso nós vamos desagrupar. Senão ele vai dar esse efeito errado. Esse bracinho só aqui que eu quero. Vou pegar um pouquinho assim, ó. Ficou legal, né? Ficou bacana. Aqui também. Vou desagrupar. Vou pegar isso aqui. Ó. Assim. Acho que ficou bacana. Vamos ver na barba. O que a gente vai fazer desse efeito aqui, ó. Vamos ver. Ó. É isso aí. Ótimo. Agora aqui. Vamos desagrupar. Lembra, não tem que ser desagrupar. Vamos ver essa parte de cá. Vou trabalhar também com esse efeito. Clica uma vez e vamos ajustar. Aqui eu vou querer um pouco mais escuro, ó. Vamos ver aqui, ó. Nesse tom, né? Aqui também. Algo assim. Joia. Ó. Agora. Vou usar o primeiro efeito. Agora que eu vou trabalhar só isso aqui mesmo. Vou usar os efeitos 3D. Mas antes eu quero usar um outro tipo de efeito aqui. Para me dar uma ideia de luz. Vou vir em efeitos. Vou usar aqui. Desfoque gaussiano, ó. Clico aqui. Vou mexer um pouquinho no raio. Olha só. Vai dar a minha ideia de luz. Tá? Um pouquinho no raio. Pronto. 26, tá bom. Posso aumentar a luz se eu quiser. Eu posso fazer uma coisa assim. Que aí a luz fica maior. Fiquem ao critério de vocês aí, tá? Vou fazer mais ou menos assim. Aí. Para dar essa ideia de luz. Já é um outro efeito, né? Aqui agora vamos aplicar o efeito 3D no chapéu. Vamos ver. Vamos tomar cuidado, né? A gente já fez aquele vídeo sobre o efeito 3D. Vocês podem estar ajustando. Eu vou só mostrar agora um pouco mais rápido. Qualquer coisa é só vocês virem no vídeo Super Dicas que tem o efeito 3D lá. Playlist Super Dicas, ok? Ó. Aqui. Vou puxar. Posso até deixar um reflexo aqui mesmo. Ó. De cá também vou aplicar o efeito 3D. Puxar um pouco mais, ó. Assim. No bracinho. Nesse daqui também. Não muito. Só um pouquinho mais. Isso internamente. Olha só. Isso aí. Ficou legal. Ó. Aqui. A barba. Isso aí. Vou ver na barba se eu colocar um pouco menos. Você pode usar até um pouco menos aqui. Tá? Eu vou usar mais aqui. Vou tentar usar isso aqui. Assim. Isso aí. Agora no cedro dele. Aí, ó. Ótimo. De cá. Também um pouquinho. Isso aí. Tá aí. Ok? Vocês podem agora tentar brincar com essa questão da luz. Tá? Só seguirem lá. O vídeo das Super Dicas. Que fala exatamente sobre todas as possibilidades desse efeito. Vou ver um pouquinho na mão aqui também, né? Ó. Fizeram um pouquinho na mão. Aqui. Acho que não vai nem aparecer tanto, mas... Fizeram usar. Ó. Tá? Por quê? Porque ele vai ficar, ó. Bem menorzinho. Tá? Aí você já tem esse aspecto. Pode usar ou pode também não usar o efeito 3D. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Se eu fizer tudo e tirar. Você tem ele aqui sem o efeito 3D. Aqui também já é bacana. Pra você usar ele, ó. Tá? Ou vocês usarem... O efeito 3D. Fica a critério de cada um. Valeu? Tá? Então tá aí mais um personagem. Tower Defense. Logo, logo a gente tá de volta pra outros personagens. Também vou estar mostrando cenários e objetos. Valeu? Grande abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.